Vai logo com isso que é hora do meu café. Senta aí. Vamos lá, facilite as coisas. Senta aí. Não, não vai sentar. Eu sei que eu gosto. Então você vai sentar a força. Tudo bem, não se preocupem com o sabonete. Ele é durão, vai ser assim. Tudo bem. Você é cego, por acaso? Não está vendo que o cara é louco? Eu não dou a mínima para isso. Estou vendo. Assim é melhor. Assim é bem melhor. Eu sabia, rapaz. Eu vou fazer a sua barba. Fica frio. Não se mexa. Eu não quero cortar a sua garganta. Seu desgraçado, pode vir. Tira ele de cima de mim. Tira ele, White. anjo que está vendo aqui. Arthur. Arthur. Ei, você não pode ir. Ei, espera aí. Ei, você é louco, cara? Eu pego ele. Não, atire. Eu acabo com ele. Tem muita gente ali. Peça ajuda. Eu vou atrás dele.